O final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não perdão a vaquejada, nós não perdão a vaquejada Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não perdão a vaquejada Nós não perdão a vaquejada Sucesso, meu futuro, milhona Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Vai, vem! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado